Já na BR-101, mais uns 30 minutinhos, chego em casa. Passou um S1000RR igual uma bala por mim, galera. Ela acelerando a curva por força. Olha na frente. Olha ela aí, ó. Nave. Ex-proprietário de Triumph também, igual eu, galera. Camisa da Triumph e moto da BMW. Impressionante o poder de inclinação das esportivas. Impressionante mesmo. E é isso aí, senhores. Finalmente chegando aqui na entrada da minha cidade. Não posso abusar muito não, porque eu tô com baú. Não posso abusar muito não, porque eu tô com baú. Não posso abusar muito não, porque eu tô com baú. Não posso abusar muito não, porque eu tô com baú. E cheguei senhores Espero que tenham gostado do vídeo Quem puder dê seu like Se inscrevam no canal Quem puder vire membro para ajudar A trazer cada vez mais e mais conteúdos E é isso aí, até o próximo rolê Semana que vem tentar fazer um Outro rolê Para um local que a gente já não foi Claro, tem alguma coisa a fazer Tamo junto Até o próximo vídeo e valeu